Bem-vindos ao Nossa Saúde, que hoje vai falar sobre HPV. Dados apontam que no Brasil existem mais de 10 milhões de pessoas infectadas pelo HPV e surgem por ano cerca de 700 mil novos casos da doença. 80% da população sexualmente ativa deve ser infectada em algum momento da vida. E o HPV pode causar câncer. Vamos saber todos os detalhes a partir de agora. E você é nosso convidado para ficar aqui nesse bate-papo. E para falar sobre esse assunto eu recebo agora, aqui no estúdio, a doutora Adriane Pogeres, ginecologista. Doutora Adriane, que prazer ele ter aqui na Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vinda, muito obrigada já por aceitar nosso convite. Prazer, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante nos dias hoje. Isso é uma informação de qualidade para o nosso público. Isso mesmo. E doutora, e pra começar o básico, o que exatamente é o HPV? O HPV é um vírus, é um vírus que ele tem uma transmissão sexual, oral, genital, pode ser transmitido inclusive até menos mais da mãe para o filho e ele pode levar, dentre as lesões verrucosas, né, que antigamente a gente chamava crista de galo e que hoje a gente sabe que são os condilomas relacionados ao HPV, até lesões pré-câncer e o câncer de colo de útero, que eu acho que é o... Fora outras coisas nos meninos, enfim, que eu acho que a gente também tem... Mais mil saque, que é bem preocupante, né? O fato de esse vírus poder levar alguns tipos de câncer preocupa bastante, né? Bastante. Agora você disse então que esse vírus, ele é um vírus sexualmente transmissível, né? E ele se dá de que forma, por exemplo? Porque me parece que mesmo você tendo uma relação com preservativo, ainda assim é possível a transmissão? Explica pra gente melhor isso. Sim, é possível, por quê? Porque na verdade ele não transmite só com uma penetração, ele é o toque, é o contato, né? Então, uma relação, um sexo oral, né? A pessoa pode ter também oral nas cordas vocais. Então, assim, se a pessoa tem uma lesão na virilha, na bolsa escrotal, e sem haver penetração e só o contato, ela pode transmitir. Então, por isso que, adiantando um pouquinho, a camisinha, ela previne sim, ela é muito importante a utilização, mas ela não previne totalmente as lesões de HPV. Muito bem. Então, como é que a pessoa pode, então, se cuidar pra evitar a contaminação pelo HPV? Então, aqui eu vou te dizer uma coisa que eu acho muito importante, que é em relação às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Que a primeira coisa, eu acho que é muito importante, é o conhecimento. Com certeza. O conhecimento que a gente pode ter e que a gente tem que se prevenir. A camisinha, apesar de ela prevenir em torno de 80%, ela é extremamente... Porque 80% é um grande número, né? É, mas tem um alto índice. E também vai prevenir as outras, que é um HIV, que é um F, que é, enfim, outras doenças e que pode trazer muitas consequências pra saúde do indivíduo, né? Então, eu acho que é... E também a vacinação que nós temos agora. Então, eu acho que isso é extremamente importante. A conscientização de que a vacina está aí, que ela pode ser dada gratuitamente em algumas faixas etárias, em algumas condições, e que muita gente não sabe... Não tá aproveitando. Ou não aproveita, exatamente. A gente vai, no segundo bloco, trazer mais informações, então, sobre a vacinação, como ela é feita, como funciona, quem deve se vacinar, né? Como a doutora disse, vacinação que é feita de forma gratuita. Mas daqui a pouquinho, a gente traz todos os detalhes dessa forma fundamental de se prevenir contra o HPV. Então, a pessoa acabou sendo infectada pelo HPV, doutora. Quais são os sintomas que aparecem depois dessa contaminação? Então, ou ela pode sentir alguma coisa, que são as verrugas, os condivomas. Aparecem verrugas na parte de... Existem três maneiras da pessoa ter o HPV, né? Ela pode ter o vírus latente, quer dizer, você tem o vírus, mas você não tem nada, nenhum sintoma. Ele fica lá, digamos, incubado, seria isso? Não, ele fica ali. Fica ali? E fica transmitindo. E fica transmitindo. Então, esse é o grande... Porque daí vai transmitindo, a pessoa não tem nada. Você não sabe que tem. Não sabe. Não tomou a devida precaução, cuidado. Então, é por isso que é muito fácil. As pessoas falam, como que eu tive o HPV? É por que causa disso? É muito fácil ter o HPV. Não é uma coisa assim, ai, eu tive que me esforçar. Não. Então, tem esse tipo, esse grupo que está transmitindo. Tem o outro que vai ter sintomas, que são as verrugas, que normalmente são causadas pelo HPV de baixo grau. Acho que isso é importante a gente falar, que existem dois tipos de HPV, que é o baixo risco e o alto risco, tá? O baixo risco, ele causa mais os condilomas, a infecção respiratória recorrente. Causa a infecção respiratória? Olha só. Isso, isso, é uma condição mais, não é tão, é bem mais rara assim, mas quando tem, principalmente em crianças, é mais, entendo, parto e tal, é bem complicado porque ele causa as verrugas nas cordas vocais, né? E tem que fazer, às vezes, várias cirurgias para tirar. Então, é uma condição difícil. E isso é prevenível porque ele é causado pelos HPV de baixo risco, 6 e 11 que constam na nossa vacina, né? Então, esses dois tipos de HPV. Então, as verrugas normalmente são os de baixo grau, mas não quer dizer que você tenha só de baixo grau, você pode ter baixo grau, alto grau, vários, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E outra maneira é quando vai fazer o preventivo, o papanicolau, e que você vê uma alteração. Então, essa alteração vai te levar a fazer alguns exames e que isso já pode ser uma lesão do HPV. E daí você vai fazer, então, isso é o meu dia a dia, né? Então, as pacientes chegam com o preventivo alterado. O papanicolau, só para a gente relembrar, é o exame feito para avaliar o colo do útero. É uma prevenção do câncer do colo do útero, né? Que a gente vai lá e faz aquele esfregaçozinho, um exame simples, e que vai ver as células. É um exame de rastreamento, quer dizer, você faz, eu costumo falar assim para os pacientes, você faz para todo mundo, as normais vão para lá, as que têm algum problema nós vamos investigar, porque ele não te dá um diagnóstico, tá? Então, aí vai para um exame que se chama colposcopia. A colposcopia é um exame que a gente olha com uma lente de aumento do colo para ver onde pode estar a lesão, os sinais coposcopos que vão indicar aonde pode estar essa lesão. Então, a gente faz uma biópsia, tira um pedacinho e manda examinar. Que esse resultado é que ele vai nos ditar o tratamento. E essas lesões do colo, 99% são causadas pelo HPV, né? E esse diagnóstico, esse, então, se a gente fizer o diagnóstico, uma lesão grau 2, grau 3, uma lesão pré-câncer, a gente faz uma pequena cirurgia, trata essa mulher e previne que ela tenha um câncer. Muito bem. Agora, muitas mulheres, como você falou, né? O vírus pode ficar lá, latente e não aparecer. Sim. Ele pode ficar por quantos anos ali? A vida inteira, às vezes? Então, ele pode, pode, então, a gente tem, quando você pega a infecção do HPV, ela tem 90% das mulheres, elas eliminam, 90%, em torno de dois anos. De forma natural? Natural. Elas adquirem os anticorpos e eliminam. Quanto por cento das mulheres? 90. 90. E por isso que as meninas jovens, assim, elas têm, eliminam e tal. Então, o que que nos preocupa? São aquelas que não eliminam, que a gente chama de carreadoras crônicas, que elas vão ficar com o vírus ali e essas, sim, elas têm o potencial de, um dia, ele entrar no DNA da célula, fazer a transformação e se transformar na célula pré-maligna. Então, não se sabe, hoje ainda tem uma coisa bem nova também, que existem os latentes, quer dizer, aquela pessoa que não aparece, se tu fizer um teste de HPV, não vai aparecer, mas o vírus tá ali, latente, assim, e um dia, por uma baixa de imunidade, uma mulher mais madura, que a imunidade normalmente cai um pouquinho, ele pode vir a aparecer. Então, é muito complicado hoje, não pode dizer, ah, doutora... Pode levar 10, 20 anos, não. Pode, pode levar, mas, né, ou seja, não dá pra especificar, olha. Não dá pra especificar. Cada mulher e cada mulher... É, é diferente, cada situação, a imunidade, entendeu? Então, isso hoje é uma outra que, porque, assim, ah, o que que é a dúvida da mulher? Ah, tô com HPV, doutora, onde é que eu peguei isso? Meu marido me traiu. Já é, primeiro pensamento, né? Primeiro pensamento, eu digo assim, ah, as mulheres sofrem mais, às vezes, por essas coisas do que a própria lesão, às vezes, que elas podem ter ali, né? E, então, é isso. Hoje a gente sabe que não necessariamente foi uma coisa desse momento, pode ser de anos atrás, que tanto tem mulheres que estão há muito tempo sem relação, por algum motivo e tal, e, de repente, elas têm uma lesão de HPV. Doutora, explica melhor pra gente, né, por que que 90% das mulheres simplesmente eliminam o vírus de forma natural, né, e cerca de 10% acabam, como você falou, levando esse vírus pra vida e, em algum momento, podendo apresentar algum tipo de doença? Então, existem, o vírus só, eu sempre digo assim que, ou você ter um câncer, é uma consequência rara do HPV, tá? Porque não adianta só o HPV, o HPV, ele é fundamental, mas você tem que ter alguns cofatores. Então, mulheres que são fumantes, né? Mulheres que têm um estilo de vida não saudável, a multiparidade, assim, você ficar grávida várias vezes, existe uma condição até do colo ali, que ele é exposto muitas vezes ao HPV. Então, existem outras condições, inclusive, existem muitas pesquisas em termos genéticos, que existe algum fator que faz com que algumas pessoas, algumas mulheres, tenham essa tendência ser mais, de cronificar essa doença e ter, então, quanto mais saudável, melhor. Então, bons hábitos, não fumar, né? Mais uma coisa do cigarro, né? Exercício físico. Físico, tudo isso é muito benéfico, inclusive, pra pessoa que tem o HPV, isso do que agora, o que eu faço, como é que eu me livro dele, né? Então, quanto mais saudável for sua vida, quanto melhor, assim, as condições, mais fácil você vai ter de eliminar esse vírus. Muito bem, de não ter nenhuma consequência. Agora, você disse que o HPV, ele gera câncer, ele pode provocar câncer. Quais são os tipos de câncer que o HPV, né, pode provocar? Sim, o principal, acho que é o câncer de colo de útero, né? Aí, mas nós temos também o câncer de vulva, de vagina, de ânus, de orofaringe, que ele, nos meninos, sempre digo que a importância, né, dos meninos fazerem a vacina, porque é o mais prevalente nos homens, né? O câncer de orofaringe, é esses tipos de câncer, o anal, falei, né? Esse tipo de câncer, assim. Pois é, a gente falou aqui muito das mulheres, né? E poderia falar um pouquinho pra gente da relação do HPV com o homem, por exemplo? É, o homem, ele vai ter, pode ter os sintomas, né? O condiloma, tal. O condiloma, lembrando, são as verrugas, né? As verrugas, que talvez seja, existe o câncer de pênis, existe também, mas é uma proporção muito menor do que um câncer de colo de útero. E existe o câncer de orofaringe, que os homens, os meninos, enfim, eles têm uma proporção, uma chance de três vezes a mais do que a mulher de ter. E que é causado pelo HPV-16. Tem uma das causas, não é só, é diferente do colo. O colo do útero, 99% é causado pelo HPV. As outras áreas, elas não são tanto assim. Mas o câncer de orofaringe também, o HPV-16 é uma grande, tem um papel muito importante no câncer. Por isso, a prevenção dos meninos. Então, eles não é só porque eles vão passar pras meninas, né? Ah, não, deixa, porque tudo bem, é a mulher que vai ter o câncer, né? Não, eles também têm consequências neles também. E a gente tem um perfil, por exemplo, normalmente, né? Mulheres de tal idade, em tal faixa etária, são mais propensas a desenvolver o câncer do colo de útero e os homens em X idade. A gente tem esse perfil? É, a mulher, normalmente, ela é em torno dos seus 40, 50, né? Por quê? Porque as lesões que levam... Primeiro, a gente pode fazer o diagnóstico no pré-câncer, né? Que é onde a gente consegue curar antes de ser um câncer. Se ela não detectar ali... Porque as lesões podem levar até 10 anos, até 15 anos. Pra aparecer. Pra fazer um câncer invasor, né? Então, se ela não detectar, se não for feito nada, a faixa etária é 45, 50 anos, 40. Mas são mulheres jovens, bem jovens. E tem os casos de mulheres mais jovens. A gente pega mulheres de 20 e poucos anos... Já com câncer de colo de útero. Câncer, mas aí são as mais exceções. A média é os 40, 40 e poucos anos, o câncer. Doutora, a gente faz uma pausa agora. A gente vai pro intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com mais informações pra você sobre o HPV. A gente vai falar sobre prevenção. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a entrevista hoje conversando com a doutora Adriane Pogeres, ginecologista sobre HPV. Doutora, você trabalha, né? Você tem consultório e você trabalha também no HU, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, como é que funciona. E o que você, que casos você tenha atendido nesses dois locais? O que tem chamado a atenção? Divide um pouquinho com a gente. Então, eu atendo muito, é esse tipo de, né? A paciente chega com uma alteração no preventivo, no papanicolau. E a gente faz a coposcopia, a gente faz, e a gente opera essas pacientes. Então, a gente faz uma cirurgia, que é uma cirurgia, em princípio, tranquila. Que a gente faz com anestesia local. E eu sempre gosto de dizer, eu falo sempre pros alunos, assim, eu gosto porque tem um início, um meio e fim. A paciente chega com uma lesão, uma lesão pré-câncer. A gente consegue tratar, faz uma... Eu opero todas sextas, assim, uma anestesia local, não preciso ficar internada. Elas fazem a cirurgia, vão pra casa, voltam tratadas, a grande maioria, né? Ou seja, no colo do útero, só pra gente... No colo do útero. No colo do útero. No colo do útero. É a lesão pré-câncer, não é câncer, tá? Então, elas voltam... Então, eu sempre digo assim, são quatro, mais ou menos, por semana. Quatro a menos que vão ter câncer. Então, isso é muito, muito, assim... Gratificante, né? Gratificante, é muito gratificante. As pacientes ficam muito felizes. Elas são... É bem... Porque dá medo quando você... Mesmo falar, né? Você tá com uma lesão, mesmo que seja pré-câncer, isso gera um medo, uma ansiedade. Não, elas já chegam apavoradas. Fazem achando que vão fazer químio, rádio, né? Então, uma das... Já tem um quadro trágico, né? A primeira coisa que eles falam, olha, em primeiro lugar, não é um câncer. Ai, que alívio. Porque elas já vêm com isso, né? E isso é muito... Imagina, são mulheres jovens. Mulheres, às vezes, que nem filhos tiveram. Né? Então, é uma lesão de mulher jovem. Então, a gente faz uma cirurgia mais conservadora, em que elas... Permite elas engravidarem depois, ter uma vida normal. É bem... É muito bom. Eu gosto disso. E você ia contar o caso de uma paciente, que você estava falando dos bastidores, que inclusive, depois de passar por uma situação dessa, fez até campanha no local de trabalho? É aquela coisa que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então, essa mulher foi muito... Assim, eu fiquei muito... Impactada. Impactada, porque ela veio... A gente fez a cirurgia... Pré-câncer também. Pré-câncer, sim. A cirurgia é sempre pré-câncer, né? Ela fez a cirurgia, quando ela voltou, ela disse, doutora, lá na minha empresa, eu fiz, falei com meus chefes, hoje, a gente está fazendo uma campanha, todas as mulheres, vai cada uma, duas, três por mês, vão sair, vão fazer o preventivo, para se prevenirem, para tentar, ou ter a mesma sorte que eu, né? Ou para prevenir que tenha alguma coisa. Achei muito legal a atitude dela, porque tem gente que nem sabe, que nem, ah, não, preventivo. Nem se atenta, né? Nem se atenta, sabe? E achei muito legal, eu fiquei, assim, com a atitude dela muito... Parabéns para essa sua paciente, né? Levando informação de qualidade para o seu local de trabalho, estimulando outras mulheres a também procurarem fazer os exames. Aliás, né? Quem deve fazer o Papa Nicolau? Em que idade? Com que frequência? Só para a gente dar esse serviço também para quem está nos assistindo. Então, mulheres que tiveram já relação sexual, né? Elas têm que fazer o Papa Nicolau. Pelo Ministério de Saúde, a gente recomenda a partir dos 24 anos, tá? Isso é outra coisa que eu gosto de frisar. Não quer dizer que a recomendação, a partir dos 24, que elas não têm que ser examinadas antes. Então, a partir do momento que a mulher começa a ter relação sexual, ela tem que ir no ginecologista, tem que fazer o examen ginecológico. Só que não precisa mais ficar fazendo o Papa Nicolau com 18, 19 anos, que nem antigamente se fazia. Mas que era por causa dos desconhecimentos. As pessoas também não sabiam toda essa história do HPV. Então, a partir dos 24 anos, é feito duas vezes, uma anual. Se der normal, aí é trienal o tempo. Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde, tá certo? Mas a qualquer momento, se tiver uma lesão, se tiver uma alteração, pode ser feito. É um exame super tranquilo de fazer e que não tem problema. E que é importante e fundamental, né, doutora? Porque como a gente mostrou aqui, né? O HPV pode estar lá latente, demorar anos para aparecer. Então, assim, o exame é que vai ajudar na detecção precoce e evitar que isso evolua para um câncer. Exatamente. E todos os exames, os exames não são 100%. Então, por exemplo, ah, tu fez um pre... Ah, doutora, mas eu fiz um preventivo ano passado, estava normal. Como é que esse ano deu uma alteração? Porque, às vezes, não pegou. Então, se você fizer com frequência, quanto mais você fizer, melhor aquele exame vai ficando para você. Tá? Então, isso é importante. Então, para eles terem essa sequência. E quando as pessoas fazem da alterada, as pessoas não estão sentindo nada. Ou se estiverem sentindo, não é relação àquilo. Não é da vida, né? Então, é um machado mesmo, é uma prevenção. É importante que façam. São certeza, é fundamental. A gente bate aqui na tecla, né, doutora? Reforça aqui. Em média, qual é o índice de mulheres que acabam tendo esse HPV e ele evolui para o câncer, né? A minoria. Minoria. Como a gente diz, é uma complicação rara do HPV. Exatamente índice, assim, não sei te dizer, mas é uma minoria. A grande, assim, não ter um câncer, eu digo assim, não quer dizer que tu não vai ter uma lesão para câncer. Então, uma lesão para câncer, eu até sou... porque existe o meu dia a dia. Então, eu vejo isso toda semana, tem bastante, né? A gente trata bastante, mas essas mulheres não vão evoluir para um câncer. Então, o câncer, ele é... mas ele é... Mas ele é presente? Ele pode acontecer? Mas mesmo sendo raro, ele é a terceira causa... De morte de mulheres. Fazer. Entendeu? Então, apesar disso, tem bastante. Então, uma coisa que não precisaria ter, que a gente poderia prevenir... Evitar antes. Evitar. Porque não é incomum. Eu, muitas vezes, eu recebo também paciente que vem... Ah, eu vim, encaminham por alguma alteração no colo, por... Até um preventivo alterado, mas tu vai ver, já tem uma lesão, um câncer. Aí, tu vê no exame, tu já tem... O que já tem sintomas, e tu vai examinar, já é um câncer. E aí, quais são os sintomas? Só para as mulheres ficarem em alertas. Normalmente, é uma secreção, tipo, uma água de sangue, assim, um corrimento, às vezes, com cheiro, dor, dor pélvica, né? E essa secreção, sabe? Secreção, como se fosse uma água de carne, eu diria assim, até um líquido que já é ali o tumor que já está começando a necrosar e que dá esse processo inflamatório. E detectando esse câncer no início é mais fácil também... Sim, muitas vezes, a gente, quando faz a cirurgia, quando tu tira o pedacinho, que é um cone que a gente faz, às vezes, tem o iniciativo de um câncer ali. Então, ali é bem tratável. Ou então, quando a mulher vem numa fase mais inicial, que também você vê uma lesão, dizendo, isso aqui é câncer, você não está muito... Hoje em dia tem muito tratamento, né? Tem muito tratamento. Eu tenho uma paciente, a minha paciente há muitos anos já, e ela, quando chegou no meu consultório, ela tinha um câncer bem invasor. Era um rosto, meu Deus. E até esses dias ela foi consultar, disse, ah, tô aqui eu de novo. E ela ficou, fez o tratamento dela, que não foi mais possível cirurgia, então faz rádio, quimio, enfim, outras coisas, mas ela está tratada. Entendeu? Então, quando você procura... Ajuda, profissional, sem medo, aí você sempre tem um tratamento. E a chance de cura é sempre maior quando você, assim que sentir esses sintomas, procurar o médico. Isso. A melhor é prevenir, a melhor é ir todo ano, ou então... Claro. Porque para fazer um exame, para ver se está tudo bem, né? Que é evitável, como você disse, isso é muito importante, né? Isso mesmo. Cabe a nós, então, mulheres, termos esse compromisso com a nossa saúde. Com a gente mesmo, né? De se cuidar. Isso, é o autocuidado. O autocuidado. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre HPV e gestação. Quais os riscos? Na verdade, assim, não é... Eu acho que uma coisa que é bom deixar bem claro é que não é porque a pessoa está com HPV que ela tenha que fazer uma cesárea, porque ou cesárea ou parto não vai fazer diferença. A única indicação de cesariana é se ela tem uma lesão muito grande na região ali do períneo e que impossibilite, vamos dizer, de sair o bebê ou que dê um sangramento muito grande, entendeu? Então é a única indicação, porque senão ela não vai prevenir. E o que o HPV pode ocasionar? É um efeito mais raro, então não é assim. Eu estou com HPV, o meu filho vai nascer com HPV? Não, tá? Ele pode dar essa lesão recorrente de laringe respiratória. Algumas crianças é uma complicação mais rara, mas que... Então não tem o que fazer, tá certo? Então tem que entrar em desespero. Não, não tem que entrar. É gestante, tem HPV. Porque a maioria vai ter o HPV, ou teve uma vez na vida. Como a gente falou, cerca de 80% da população sexualmente ativa vai ter uma infecção. O neném não vai nascer com HPV. Esses casos, inclusive, mas que são casos mais raros, mais difíceis, e que podem ser prevenidos com a paciente fazendo a vacina. Muito bem. Aliás, chegamos no tema principal da nossa entrevista, que eu considero que é a questão da prevenção. E como a gente falou, preservativo é uma das formas de se prevenir. Agora, junto com a vacina, que é fundamental, né, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. A vacina, eu acho que ela veio pra mudar, né, essa... Ela foi muito bem testada, ela continua sendo controlada, né, e ela faz, acho que há 18 anos que a vacina... Existe aí a disposição da população. Exatamente. Em 2014, então, há 10 anos, né, no Brasil foi disponibilizado pras meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Olha, isso foi uma definição esse ano nova, né? Não, não. Essa já tinha. Aí, depois de uns anos, foi desde 2014, né? Aí, depois de uns anos, se introduziu pros meninos também, que eu achei que foi muito legal, o Brasil, né, então tem a quadrivalente, que são dois tipos de HPV de baixo risco e dois de alto risco. Então, isso é bem importante, esses dois de baixo risco previnem as verrugas e previnem a papilomatose laríngea, né? Então, se as meninas fizerem essa prevenção, tomarem vacina, o futuro dos crianças não vão ter. E os dois de alto risco, é o 16 e o 18, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer. Então, previne bastante. Então, depois, isso foi lá no início, né? Então, no início a gente fazia três doses, depois foi visto que até 15 anos dava pra fazer duas doses, né? E esse ano, agora bem recente, tem uma outra nota técnica, que eles viram o quê? Que eles estão fazendo, pras meninas e meninos, de 9 a 15, agora 9 a 19 anos. Eles estão resgatando essas crianças, só que uma dose, uma dose só. Porque o que que eles dizem? Que a gente pode fazer uma imunidade de rebanho. Viram que em alguns países, uma dose também já é o suficiente e você, algumas pessoas fazendo a vacina, não vão contaminar, que vão, então isso vai se expandindo e eles conseguem colocar outras pessoas nesse rol da vacinação. Então, por exemplo, isso já, também já ano passado, eu acho, pacientes com HIV podem fazer até os 45 anos, pacientes com câncer ou transplante, ou pacientes que usam imunossupressor. Hoje, daí, agora, o que que foi estendido? Pacientes adultos, crianças com papilomatose laríngea. Por quê? Porque tem alguns trabalhos que mostram que quando você já tem a doença, mas se você toma a vacina, a chance de recorrência de fazer cirurgia diminui. Então, foi incluído esse ano. Essas mudanças desse ano, então. Esse ano. Outra mudança que foi incluída são pacientes que usam, vamos dizer, que convivem com uma pessoa que tem HIV. Então, eles tomam uma medicação para não adquirir. Essas pessoas também podem ser vacinadas, né? Que são pessoas mais vulneráveis. Sim, estendeu um pouco, então ampliou um pouco esse leque. Outras também são pacientes vítimas de violência. Meninas e meninos vítimas de violência também podem se ver. Então, tudo isso são coisas mais recentes. Então, eles diminuíram a dose, mas expandiram um pouco. Está mais abrangente. E sobre a vacinação, a nossa equipe, então, foi até a DIVE, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, para saber como é que está a vacinação contra o HPV aqui em Santa Catarina e mais algumas informações. Vamos ver? Atualmente, a vacinação contra o HPV está indicada na rotina de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade. Então, 14 anos, 11 meses e 29 dias em dose única, né? Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, o esquema passou a ser dose única. Porém, para que a gente garanta essa proteção nesse público, a gente precisa ter coberturas adequadas, né? O Ministério da Saúde, ele trabalha com uma meta de 90% de cobertura para esse público, mas, infelizmente, a gente ainda não alcançou nem para as meninas e nem para os meninos, né? A gente tem uma cobertura um pouco mais de 80% para as meninas e de 60% para os meninos. Então, a gente precisa estar sempre aí reforçando para que os pais e responsáveis levem suas crianças, levem os adolescentes para se vacinar e para se protegerem, né? Contra o vírus do HPV. A gente tem aí a vacina, ela protege contra o vírus do HPV. O HPV, ele é responsável por alguns cânceres, né? Cânceres genitais, principalmente na mulher, o câncer de colo de útero. No menino também, o câncer de pênis, além de câncer oral, anal. E aí, é neste público que ainda não teve contato com o vírus, né? Não teve a sua iniciação sexual ainda. Então, por isso, é importante que esse público receba a vacina nesta faixa etária, enquanto ainda não teve contato com o vírus HPV. A vacina, ela está disponível durante o ano todo, nas salas de vacina do Estado, gratuitamente. Então, mais uma vez aí, a gente faz um apelo para os pais responsáveis para que levem as suas crianças e adolescentes para vacinar. E, além deste público da rotina, a vacina também é ofertada para homens e mulheres até 45 anos de idade em algumas condições especiais. Então, são aqueles pacientes oncológicos, pacientes que convivem com HIV, que foram vítimas de violência sexual, ou até mesmo que fazem proflaxia para o HIV. Aí, nesses casos, tem que ter uma indicação médica e também procurar as salas de vacina dos 295 municípios do Estado. E aí, para este público, que faz parte das condições especiais, o esquema é de três doses. Faz uma na visita à sala de vacina, a segunda dose dois meses após, e conclui o esquema seis meses após a primeira dose. Obrigada, pessoal da DIV, por tantos esclarecimentos importantes sobre a vacinação contra o HPV. Vacina que a gente repete, né, doutora? Está disponível no SUS para as pessoas que estão aí nessas faixas etárias que a gente falou. E que é fundamental, né, doutora? Não deixar de fazer. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Então, acho que as mulheres, homens, mulheres, enfim, as mães, eu acho que é muito importante, como a gente falou, o autocuidado, né? Com essa doença que é tão prevenível, a gente tem várias maneiras, o uso da camisinha, né, o exame, o preventivo que está disponível nas redes de saúde, que é muito importante, e a vacina, que ela está disponível, né, e que a gente não pode esquecer. Hoje, pensar as meninas, meninos e meninas até 19 anos foi estendida, uma coisa que muito pouca gente sabe. Então, aproveitem essa oportunidade, façam a vacina, é um bem para você e para toda a sua, a sua prole, né, para os seus filhos, para toda a sua geração. Acho que isso é bem importante. Garantir a nossa saúde, evitar doenças mais importantes, como a gente viu, que é o caso do câncer, né, estar aqui nas nossas mãos, né, e ir lá no posto e fazer o que tem que ser feito. Doutora, muito obrigada por ter vindo à nossa saúde, por trazer essas informações aí de qualidade aí para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Ah, joia, obrigada também por estar aqui. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa, com muito mais informações de qualidade para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho